Esse hype da inteligência artificial parou por enquanto. E aí já pergunto aqui também da carteira, né? Se você falou aí da diversificação. Acabou ficando um pouco mais defensiva a carteira de BDRs pensando nesse cenário um pouco mais de dólar mais alto, de petróleo que está subindo, inteligência artificial que caiu um pouquinho. O que você pode comentar aí para a gente? Bem, em relação à tese de investimento da inteligência artificial, o investimento nessa tese, eu não acho que morreu. Obviamente, aquele hype inicial deu uma reduzida nas últimas semanas, mas eu acho que esse tema vai ser importante ainda para os próximos anos. Até pela questão de ganho de produtividade, como as empresas podem utilizar para se tornar cada vez mais eficientes. Eu acho que isso vai ser importante. Dito isso, quando surge um tema que traz um grande... uma grande comoção, por assim dizer, para os investidores, os investidores, normalmente, eles funcionam por extremos, né? Ah, então tudo vai ser inteligência artificial, então sai comprando todos os papéis que se beneficiam disso. E aí chega uma hora que esses papéis andaram tanto que as expectativas que estão nos preços das ações não são condizentes com a realidade. Então você vai ter que ter um certo recuo. Acho que o caso mais notório disso são as ações da NVIDIA. As ações da NVIDIA chegaram a bater 500 dólares recentemente. Aí você já viu analistas precificando a ação a 800 dólares, a 1.100 dólares, que seria o dobro do preço da ação. A empresa passaria a valer 2 trilhões de dólares. Eu acho que a NVIDIA é uma ótima empresa. Mas eu não sei se ela hoje está preparada para ser uma empresa de 2 trilhões de dólares. Então, assim, a gente tem que ter uma certa cautela nesse caso. Mas, de novo, eu acho que é uma tese importante. Então, na carteira de BDRs, por exemplo, a gente fez uma alteração esse mês que a gente tirou as ações do Booking, que é a empresa do setor de viagens. A gente gosta da empresa. Acho que ela é uma das melhores no que faz. Mas também a ação se valorizou muito. Então a gente preferiu tirar, ter esse ganho nessa posição. A gente conseguiu surfar bem a posição de Booking. E colocamos as ações da Amazon. A Amazon é conhecida por ser o varejo online, que todo mundo utiliza. Tem o Amazon Prime. São coisas muito bem conhecidas do grande público. Mas o principal vetor de lucratividade da Amazon hoje está no Amazon Web Services, que é aquela parte de computação em nuvem que é focado principalmente para as empresas. A empresa não quer ter uma estrutura de tecnologia muito robusta. Ela pode contratar junto à Amazon. E esses dias, ela anunciou um investimento de 4 bilhões de dólares numa empresa chamada Antropic, que é uma empresa que é rival da OpenAI, que é responsável lá pelo chat GPT. Se as pessoas estão vendo o noticiário recente, vê que o chat GPT é uma das principais ferramentas de inteligência artificial hoje em dia. Então, ela investiu nessa empresa com o intuito de adicionar novos produtos, novos serviços, à Amazon Web Services. Então, assim, esse tema, ele vai continuar. Aí, por outro lado, né? Então, assim, a gente tem a Amazon que tem esse vetor de crescimento, mas também é um varejo comum, né? Então, as pessoas, às vezes, querem pagar mais barato ou pela conveniência, compram no site da Amazon. Então, a gente acha que, se porventura, a gente tiver um cenário de que a economia vai desacelerar, as pessoas não vão deixar de utilizar a Amazon para a compra. Ah, o vetor de tecnologia voltou, a inteligência artificial, a gente consegue sufar com a Amazon. Ele é um player híbrido, né? Obviamente, é um player muito mais de crescimento do que de valor. Hoje, negociando a múltiplos que estão, é um player de crescimento. Esse é um ponto da carteira. Por outro lado, a gente tem lá as ações da BP, que é a petrolera britânica. Então, ela vai surfar o valor, assim, a variação do preço do petróleo. Hoje, como o petróleo está caindo nesses dias, a ação acabou sofrendo. Mas, ainda assim, negocia menos de 10 vezes lucro. Se você for olhar o mercado hoje, o S&P está negociando 17, 18 vezes. Então, assim, ela está descontada em relação ao mercado. A empresa já anunciou que ela pretende continuar pagando dividendos, recomprando suas ações. Então, você tem, além do crescimento da ação, você tem esses outros ganhos, né? Para o investidor. E me parece que, aos preços atuais, você tem uma margem de segurança boa para investir no papel. Então, a gente gosta de fazer essa messa. Então, você tem a Amazon de um lado e a ABP, né? Fazer um equilíbrio na carteira. Então, a gente... Está perdendo as duas pontas, né? Exatamente. E, assim, esse movimento que a gente viu hoje do petróleo, né? Está caindo, sei lá, 10% em dois, três dias. É um movimento importante, mas vamos lembrar, até pouco tempo atrás, o petróleo estava abaixo dos 70 dólares. Se ele continuar ainda nessa casa dos 80 dólares, os resultados da ABP esse trimestre provavelmente vão ser melhores do que o resultado do trimestre anterior. Não vão ser ainda melhores do que o do ano passado, porque o petróleo ainda estava em um patamar muito alto. Mas, ainda assim, né? A ABP, ela é lucrativa mesmo com o petróleo, sei lá, 60 dólares. Me parece que não tem muito mais para cair o preço do petróleo, né? Se você for lembrar, os Estados Unidos têm lá a questão que vai repor o seu estoque de petróleo e ele colocou um patamar de 67 a 72 dólares. Me parece que botou um piso no preço do petróleo. Então, aos preços atuais, eu gosto das ações do BP, pensando que a gente tem que... vai ainda depender um pouco desses combustíveis fósseis até para fazer a migração para a energia renovável. Então, a própria BP tem a estratégia de migrar também para a energia renovável, mas ela falou que ela não pode abdicar do combustível fósseis, porque isso vai ser o que vai financiar essa mudança dela. Então, acho que é isso que é importante a gente ter na cabeça hoje para os mercados internacionais. E lembrando também que as grandes mudanças, elas demoram muito, né? Por exemplo, que nem lá nos Estados Unidos, fora em países mais desenvolvidos, essa questão de energia renovável está muito mais à frente do que a gente aqui, né? Então, e mesmo dentro do nosso Brasil, as disparidades são muito grandes, né? A gente está falando aqui de São Paulo, né? Estamos aqui em São Paulo falando, mas pelo interior do Brasil, as coisas ainda são muito diferentes, né? A gente já está muito adiantado aqui. Então, acaba sendo aí um porto seguro? É, assim, eu acho que a gente tem que ter, né? Assim, essa questão também da energia renovável, ela é algo que também, eu acho que, não sei se está dado, não sei se no mesmo sentimento que estava, sei lá, cinco anos atrás, que a gente viu que realmente vai demandar muito investimento, né? Então, e até uma questão, assim, que pode até pegar na inflação. Se a gente precisar fazer essa migração, o investimento necessário para você botar em prática toda essa nova estrutura tende também a impactar os preços da economia. Então, assim, e isso aí vai sempre impactando, né? Por isso que o investimento, quando a gente fala de investimentos, a gente começa num assunto, e depois a gente vai meio que migrando para o outro, porque não tem muito como fugir. Então, as teses de crescimento hoje sofreram por causa do aumento dos juros. E, assim, se esses juros continuarem aumentando, talvez a gente não tenha uma capacidade de investimento muito grande daqui para frente. Então, pode dificultar essa migração e as pessoas continuarem dependendo de combustíveis fósseis. Assim, realmente é tudo muito ligado uma a outra. Mas eu acho que é importante, sim, a gente também ter um pezinho, né? Nessa tese, porque eu acho que as pessoas também vão demandar essa migração, mas, de novo, vai demorar muito mais tempo do que imaginar. Mas eu acho que é importante frisar aqui na nossa carteira, né, Paulo? Que ela é uma carteira mensal. Então, assim, apesar da gente gostar dessa tese, a gente tem DP, por exemplo, em outras carteiras aqui da casa, do mesmo jeito que, assim, se a BP se valorizar muito e ficar um pouco longe do preço que a gente acha meio que confortável, a gente pode tirar ela da carteira. E aí, depois, se ela cair um pouco, voltar a cair, a gente pode voltar. Então, assim, essa é a dificuldade, às vezes, da carteira mensal. A gente tem que procurar qual vai ser o melhor player para aquele mês. Então, assim, por isso que eu acho que é muito importante a gente voltar a frisar essa questão da diversificação. Se tecnologia não for bem, provavelmente a gente vai ter energia indo bem, ou vice-versa. Se a energia for mal, talvez a gente tenha tecnologia. E por aí vai. Mas é bom que o investidor tenha isso em mente para fazer seus investimentos. É, porque você falou até em dificuldade, mas também acaba sendo uma vantagem, né? Porque acaba também aproveitando o melhor ali no mês, né? Porque a gente... Vocês fazem aí a análise, a perspectiva para o mês, então conseguem te extrair, vamos dizer assim, o melhor para o mês que vem. E aí, para a gente finalizar aqui, Enzo, a gente está vendo aí uma certa facilidade, enfim, de realmente investir lá fora, né? A gente tem os BDRs, que é uma maneira aí mais fácil, mas também ter conta lá fora acabou ficando mais fácil também. Aí a pergunta aqui, né? Por que investir em BDRs e não lá? Ah, o investidor meio que faz uma estratégia com as duas, né? As ações, tanto investindo diretamente lá fora ou em BDRs, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto aí e por que investir em BDRs. Olha, eu acho que você não precisa descartar nenhuma das possibilidades. Eu acho que o investidor pode fazer o investimento via BDRs, principalmente nesses cases que são de empresas mais conhecidas, né? Então, ele pode tranquilamente comprar essas ações, esses recibos de ações, né? Para ser exato. Na sua corretora aqui no Brasil, sempre lembrando, né? A BDR, ele nada mais é do que um pedaço de uma ação negociada lá fora, mas negociada em reais. Então, quando você vai ver a performance dessa BDR, ele vai ser a variação da ação naquele dia, mas tem que colocar dentro também a cotação do câmbio. Então, se uma ação se valorizar lá fora e o dólar sair de 5 para 5,20, você vai ganhar nessas duas pontas. Ah, não, mas se a ação subiu e o dólar caiu, você pode ver talvez uma ação que está subindo 2% lá fora está subindo só 1% aqui por causa dessa questão do câmbio. E também é importante a gente frisar, né? A liquidez, às vezes, impacta muito essa precificação. Então, não necessariamente você vai ver o mesmo percentual da ação, mas o câmbio na BDR comparado com lá fora. Esse é um ponto que é importante. Às vezes, a gente vê até algum dia que tem um papel, uma BDR que tem pouca negociação, que às vezes se valoriza ou desvaloriza, sei lá, 10% e a ação lá fora estava variando 1, 2. É que alguém fez uma operação aqui no Brasil, colocou um número a mais ali no preço ou na quantidade e acabou pressionando. Então, é importante o investidor ter essa noção para não se desesperar em alguns momentos. E, questão de lá fora, você tem muitas BDRs listadas hoje aqui no Brasil, mas você não tem todos os ativos disponíveis para negociar. Então, se o investidor quer olhar teses mais especulativas, provavelmente ele não vai conseguir investir via BDR. Então, como a gente falou aqui, de energia renovável. Tem empresas grandes que estão no setor, mas também tem empresas pequenas. Sei lá, tem uma empresa que está investindo em pequeno reator nuclear para poder estimular o uso da energia nuclear em pequenas empresas ou mesmo, sei lá, uma estrutura menor do que uma usina nuclear propriamente dita. Você não vai ter a BDR dessa empresa negociando aqui, mas você tem a ação. E, como você falou, como é tranquilo hoje você ter uma conta para investir lá fora, eu acho que o investidor pode fazer os dois caminhos. Talvez tenha a maior parte nas BDRs aqui no Brasil e, se tiver alguma tese que ele tenha interesse, ele pode utilizar essa conta lá de fora. Mas eu acho que você pode ter esses dois caminhos para poder investir. E eu acho que o importante é que você ter investimentos em ativos dolarizados. Acho que esse é o principal mensagem que eu posso passar aqui para os nossos espectadores. Maravilha. Importante ter aí, então, ações internacionais e aí vai dar a estratégia do investidor, enfim, decidir se vale a pena ou não investir diretamente ou optar aí pelas BDRs. E um recadinho final aqui. O Enzo falou que entrou a Amazon e falou da BP também, da carteira de BDRs. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você que ficou interessado em acessar a carteira completa aí de cinco ações gringas para investir em outubro. Música 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 Música